Muito bem, pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Gazeta do Povo, a qual já quero estar deixando os créditos. Link na descrição. Vamos ver o que a Cristina Grêmio tem a falar aí sobre o nosso cenário político, né? O Bolsonaro arrebentando por onde vai e o Barbudinho nem constrangendo as pessoas para ir no evento dele. Elas foram, gente, teve áudio, teve ligação para tentar fazer com que as pessoas fossem lá prestigiar o Barbudo, mas nem assim apareceu gente, nem debaixo de ameaça. E o cara que perdeu não pode andar porque o povo, só que esse não pode andar em lugar nenhum porque o povo não deixa ele se mexer, né? Fica ali, ó, querendo conversar, querendo estar perto dele. E o que ganhou, que tem a maioria das pessoas junto com ele, a gente não vê essas pessoas. Algo de muito errado não está certo nessa história, né? Fusão, para dizer o mínimo, é mais uma etapa do projeto de vingança. Nós vamos F, reticências do Sérgio Moro, está aí com data de julgamento marcada, né? Já sabemos por onde caminha o negócio. A gente está vendo a cada dia que o ex-presidente Bolsonaro demonstra sua força, e é impressionante, uma força cada vez maior, quanto mais eles o tornam inelegível, mais ele ressurge das cinzas. É uma coisa impressionante. Então, faz uma super live com os filhos, com uma mega audiência, depois que o presidente Lula ficou absolutamente anulado, com aquela micro audiência de 1.500 pessoas que o fez desistir das lives semanais, que já eram ridículas, porque era uma cópia muito mal feita, embora extremamente, com uma estética extremamente bem feita, extremamente cara, com global, com passarinho cantando, um microfone tão poderoso que pega o passarinho cantando. Mas uma micro audiência que fez com que Lula desistisse de falar, pelo menos não naquele método, né? Diz que falou com o Paulo Pimenta que não estava funcionando a estratégia de comunicação. Aqui não tinha estratégia, né? A estratégia era copia e cola de quem deu certo, só que Lula, querido, precisa ter a ficha limpa. Não dá com ficha suja para ter a audiência que você quer. Tem os cupincha de sempre, tem os militontos de sempre, mas acabou. Pô, é 1.500 pessoas online e olhe lá, bombando muito ali, né? Torpedeando, disparando toda a máquina pública para que o pessoal lá de Belford Roxo, né? Que teve ponto facultativo, possa assistir a live voluntariamente. E aí Bolsonaro fez a super live no dia seguinte, aquela operação contra Carlos Bolsonaro. Ontem, a gente vai falar disso ao longo do programa, vamos mostrar imagens, inclusive para quem eventualmente não tenha visto. Aquela multidão, 32 graus em São Sebastião. Acabei de vir de lá, passei dois fins de semana atrás, eu estava lá em São Sebastião. Praias lindas, um mar delicioso, mesmo sendo dia de semana, muita gente de férias. E o povo foi enfrentar o calor e foi para o meio da rua para ouvir o que Bolsonaro tinha a dizer. E aí no dia seguinte, ah é? Vão dobrar a aposta? Nós vamos triplicar a aposta. É mais ou menos assim, é guerrinha de força, né? Só que quem está com o poder, quem está com o poder das armas, inclusive, com o poder da caneta, por um judiciário absolutamente aparelhado, que eu venho sempre lembrando aqui, né? Aparelhado por Lula e por Dilma, basicamente isso. Mas também por Temer, que era Lula e Dilma. Temer é PT, Temer foi eleito, o MDB fez acordão com o PT, Temer foi eleito com a Dilma. Então, o governo Temer foi uma ruptura de Dilma, mas era continuidade, foi eleito. Ah, não vem essa na Fora Temer? Vocês elegeram Temer. Então, a gente precisa sempre lembrar dessas coisas, encaixar as pecinhas ali, para o quebra-cabeça ficar mais visível para todo mundo. E aí essa operação hoje. Prenderam, bom, não está muito confirmado se foi prisão, se só detiveram por um tempo, mas a Valdemar Costa Neto, por armas ilegais. Ai, como o Flávio Dino queria mais essa para botar na narrativa das armas. Armas estão matando pessoas no Brasil. Armas ilegais, na mão de bandido. Não, na mão de bandido ele não pode falar, porque depois ele precisa subir o complexo da Maré, com apoio dos cupinchas lá. Outra história. Então, assim, gente, até onde vai isso? Será que eles não perceberam que a corda já esticou muito além da conta? Que ela não é elástica? Ela vai se romper? Agora, talvez o exército, veja. Agora, porque dos quatro generais com mais respeito dentro da caserna, dois foram hoje alvo de busca e apreensão. Heleno e Braga Neto. Então, o generalato vai continuar? Cupincha? Do atual desgoverno? Do atual desgovernante, descondenado? Pelo sistema? Ou vai olhar para o povo que está sendo subjugado, tratado com uma tirania nunca antes vista na história desse país? Nós temos mais. Já falei isso e repito. E quem me traz essas informações são fontes minhas que foram presas no regime militar. Eram guerrilheiros da turma da Dilma, do Lula, assaltavam banco, sequestravam o embaixador e não concordam com o que está sendo feito hoje. E eles me dizem, 21 anos de regime militar, não havia tantos presos políticos e exilados políticos como tem no um ano de governo Lula III. Um ano eles foram capazes de destruir o Brasil. E era um Brasil que estava numa reconstrução forte, acelerada. Enfrentou pandemia, guerra na Ucrânia, economias mundiais quebrando. E o Brasil recuperando. Paulo Guedes entregou o cofre do governo azul. Haddad, com toda a sua grande experiência econômica, à frente desse desgoverno do descondenado, conseguiu abrir um rombo de 230 bilhões em um único ano. Somando os 54 que estavam no azul do caixa, dá quase 300 bi de rombo. Em um ano, gente, divide isso por dois meses. Quantos bilhões por mês eles arruinaram do caixa do Brasil? Ai, por que a gasolina está cara? Por que o gás de cozinha está cara? Por que tem tanto mendigo na rua? Tanta criança vendendo balinha? Não vinha isso desde a minha infância. Criança trabalhando no sinaleiro. Desde a minha infância. Faz tempo que eu fui criança. Não se via isso. Desde a época que o Lula mentia lá e depois assumia rendo para o Jaime Lerner. A gente inventa que são 25 milhões de crianças de rua no Brasil. Tudo bem. Quase dizendo, o pobre é otário mesmo. Acredito em qualquer bobagem que eu fale. Só que o pobre está vendo, está sentindo no bolso. Olha o preço do quilo do arroz. Olha o preço dos hortifruti. Olha o preço da passagem de ônibus. Olha o quanto aumentou o imposto de tudo que é lado. Que reforma foi essa? Reforma para simplificar impostos e para reduzir tarifas. Não houve isso. Pelo contrário. Cadê a Simone Tebbit? A representante das mulheres. Vota em mulher. Vamos fazer um Brasil grande. Vamos olhar para as minorias. Aí a gente tem que olhar para a Ana Moser, que foi chutada do governo e está lá recebendo salário que nem um capacho. Que nem uma quenga. Desculpe o termo. Porque só assim para dizer. Saio do governo defenestrada para dar espaço para um cupincha do centrão e vou aceitar que me paguem salário ainda sem trabalhar para eu calar a boca. Então assim, realmente, até onde vamos? Não sei. Eu quero ouvir vocês no chat. É isso aí. A gente te convida a dar o like, comentar e compartilhar o assunto. Vocês sabem, vai render bastante. Serrão, foram 33 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva, 48 medidas cautelares. A nossa quinta-feira, muito agitada, a operação da Polícia Federal. Está com tudo aí. Serrão, boa tarde. É, saudações meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. O que aconteceu hoje? Olha, vou pegar, desculpem, mas não tem como não pegar pesado. Vamos lá. Primeiro ponto. Quando a autoridade ultrapassa os limites da legalidade, ela pode estar cometendo crimes, seja de abuso de autoridade ou até crime de responsabilidade. Vamos lá. Está na lei. A regra é clara, segundo Arnaldo César Coelho diria. A lei 8.457 e o artigo 124 da Constituição Federal garantem, asseguram, asseveram que é atribuição exclusiva da justiça militar julgar militares em suas funções, mesmo que eles atuem junto com civis. Está lá, no Código Penal Militar. Então, o que aconteceu hoje, quando a gente tem uma autorização do Supremo Tribunal Federal para a prisão de dois generais de exército, pelo menos, você tem claramente aí ferido o Código Militar. Você tem claramente aí ferida a Constituição. Por quê? O Supremo Tribunal Federal pode estar usurrando a competência que é exclusiva da justiça militar. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos aos continhos do Boitatá, que a gente sempre ouve aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal está acima de tudo? Não. O Supremo Tribunal Federal não está acima da Constituição. Pare! Pare em nome da Constituição. A Constituição é o limite para todo mundo, inclusive para os... ... ... ... Quando você bota militar indo para a cadeia, sem uma devida situação, apenas por uma suspeita ou uma forte evidência, vamos chamar assim, por uma invenção legal, que eu vou falar dela já já também, mesmo assim, você está driblando, está usurpando o papel que é originário, exclusivo da justiça militar. Então, o Supremo Tribunal Militar, o Supremo Tribunal Federal pode muito, mas não pode tudo. Então, tem aí um... Isso aí pode causar uma confusão ainda se os senadores brasileiros tiverem uma gotinha de coragem para fazer esse tipo de questionamento jurídico. Não sei se eles têm. Não sei se eles têm competência, não sei se eles têm coragem, não sei se o nosso Congresso Nacional está preparado para o que estamos vivendo hoje. O regime brasileiro hoje é uma tirania. Tirania é uma parceria, segundo Montesquieu, entre o poder executivo e o judiciário, aqui no caso brasileiro, entre o judiciário e o executivo, para praticar ações que ferem o Estado de direito. Esse é o conceito de tirania. Então, no Brasil hoje temos claramente uma tirania. Tirania é legal? Tirania não é legal. Sobre um ponto de vista. Nem sobre o ponto de vista do sentido denotativo da palavra legal, nem sobre o sentido conotativo da palavra legal, que é uma gíria, né? É legal, né? Essa não é legal. Nada legal. Descumprir a Constituição é nada legal. Vou repetir, hein? Adoro o meme. Pare em nome da Constituição. A gente tem que lembrar isso toda hora. Qual é a grande questão? Toda a acusação feita hoje, nessa operação de hoje, da Polícia Federal, curiosamente, essa operação se refere, usa um termo latino para falar da verdade. Mas essa operação, ela é baseada absolutamente em uma mentira. Eu vou afirmar aqui até se precisar ser preso. Não houve tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro. Não é justo se atribuir àquelas pessoas que estiveram lá os artigos 357, letra L, M, qualquer que você queira, do Código Penal. que é a maior estupidez cometida pelo Congresso Nacional Brasileiro. É culpa do Congresso Nacional Brasileiro tudo isso que está acontecendo hoje. Foram aqueles otários, aqueles imbecis que estão lá, que deixaram aprovar, deixaram a esquerda brasileira tirar a Lei de Segurança Nacional e aprovar aquela excrescência jurídica que é a lei do Estado Democrático de Direito, incluindo no Código Penal esses crimes que estão sendo usados para justificar as punições do 8 de janeiro. É isso. Isso ninguém questionou. Eu sou o Zé Ruela, sou o Mané, estou questionando isso há muito tempo. E continuo questionando e vou continuar questionando. Isso é um absurdo. Mas vejam bem, aí vão falar a culpa é do Alexandre de Moraes ou do Supremo Tribunal Federal? Não! A culpa é do Parlamento. Nossos congressistas são, vou repetir a palavra, vocês são imbecis. Não tem outra palavra para usar. É imbecilidade. Da parte da esquerda, eu ainda acrescentaria o adjetivo canalice. Mas do lado da oposição foi imbecilidade. Isso foi aprovado durante o governo do Jair Bolsonaro. Então, o governo, a base governista do Jair Bolsonaro, deixou que fosse criada uma cobra para morder ele mesmo? É isso, produção? Foi isso que aconteceu? Então, é inacreditável o que houve hoje. Calma que ainda tem coisa pior. Quando se faz, hoje houve só o, como se diz aí na gíria, colocou-se apenas a cabecinha da cobra. A cobra foi apenas atrás de Jair Bolsonaro para lhe tirar o passaporte. Bom, pessoal, é isso aí, né? Muita gente, muitos jornalistas de verdade, pessoas revoltadas com o que está acontecendo no país e todo mundo na esperança de que um dia isso se reverta, de que um dia essa situação possa ser revertida. Eu, assim, eu torço para que aconteça. Torço muito, mas esperança de que isso mude. de, assim, a gente não verá. Se for mudar, nós não veremos essa mudança. Eu falo essa mudança que estamos agora, tá, pessoal? Esse ciclo que a gente começou agora em 2023, né? Esse ciclo aqui, para mim, na minha opinião, vai ser um ciclo muito longo, muito longo mesmo, a não ser que os deputados consigam mudar essa regra aí, né? de ministros terem apenas cinco anos. Mas e aí? Se eles mudarem, esses que estão lá, vão ficar os cinco anos e vão já sair ou vão esperar acabar o mandato deles porque já era um regime antigo e bababá? Porque se for, ah, não, vai ter que esperar acabar o deles. Aí, meu filho, aí, pode esquecer que a gente não vai ver mudança no nosso país. Não vamos ver mudança no país enquanto tiver essa parça dada no Brasil, né? É uma patifaria mesmo. É uma palhaçada. Né? É esse tal de golpe aí, gente. Só de ouvir essa golpe, o Barbudinho fala golpe. Dá aqui, assim, ó, uma vontade de dar uma ânsia. Né? Golpe. Golpe. fazer o que eles estão fazendo com pessoas que têm família. Nunca cometeram crime algum a não ser esse daí, né? Que não é um crime hediondo, gente. Isso não é um crime hediondo. Não houve golpe, nem tentativa de golpe. É coisa da cabeça deles. É narrativa. boi de piranha. Essas pessoas estão sendo usadas como boi de piranha. Mas eles não estão lembrando que elas não são bois. São pessoas que têm vida, têm familiares, têm futuro, né? Pela frente. Tem muita coisa. Cara, você barrou um ano dessas pessoas. Olha o estrago que você causa na vida de uma pessoa um ano das coisas dela tudo atrasado, tudo parou um ano. você imagina 17, 15, 14 anos que essas pessoas foram presas por quebrar, sei lá, um vidraço. Cara, não é certo quebrar um vidraço, gente. Não é, não é certo quebrar um relógio. Não é, não é, não é. Mas 14 anos, o cara entra dentro da sua casa, rouba você, leva tudo que você tem e se você dá um sapeco nesse cara e quebra a perna dele, ele ainda pode te processar. Está entendendo o nível da justiça? Essas pessoas não roubaram nada lá. Elas foram lá em um ato de vandalismo e quebraram. Errado. Erradíssimo. Completamente errado. Agora, não dá para engolir essa narrativa, gente. Não dá para engolir narrativa de golpe, sendo que os caras não deixavam passar nem cabo de vassoura na barreira. Sinceramente. É muita safadeza. É muita sacanagem você usar o poder para destruir a vida de pessoas. É triste. Aí tem bocó ainda que acha que a gente vive numa memocacia, memocacia brasileira, memocacia. Tem um cara aqui no grupo que dá um nojo, um nojo. e aí tem um cara